Bom dia, por já registrado, que eu aproveito o espaço do vaso, em alguns, para plantar espinafre. Esse aqui é espinafre. Esse nasceram sozinho. Da outra vez que eu plantei, aí caiu semente e começou, agora chegou o frio. Ele gosta bastante de frio e de sombra. Não gosta de ficar no sol direto não. E é uma ótima dica para plantar, aproveitar o espaço. Aqui é um pé de caqui, que está em dormência, por causa do frio. E está cheio de muda de espinafre. Tem algumas pequenas ali ainda. Tem algumas menores ainda. E tem essas bem grandonas. Essas aqui estão na meia sombra, vamos dizer, pegar sol só de manhã, metade da manhã. Vou mostrar a outra ali, colhi um pouco. E resolvi registrar para vocês verem. Essa aqui está no sol. Aí tem algumas mudinhas nascendo ali, ó. Ali tem outra. Essas estão mais feinhas. Soltou bastante semente, ó. Aqui tem semente. É uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem várias sementes. Então o galho seca, né? E acaba soltando as sementes. Aí com o tempo vai... Vai germinando. Aí eu fiz... Dei uma limpada aqui. Tinha bastante galhos que estavam começando a secar. Aí eu ia perder... Perder o espinafre. Aí eu... Acabei colhendo. Tem bastante semente aqui no meio, ó. Aqui, ó. Essa está verde ainda. É, dá pra ver isso. Bastante semente. Mas ainda está verde. Aqui tem uma flor. Que é capaz de... De fechar. E bastante semente também. Aí eu vou... Arrancar essas... Essas sementes. Estão verdes ainda. Aí eu vou... Guardar elas. Eu comprei só uma vez o espinafre. Foi a primeira vez. Depois... Das sementes que eu tirei dos... Dos meus espinafres. Eu fui replantando. É bom pra fazer refogado. Ou... Bolo. Aí tem bastante. Cabo no chão. Começa aqui. Ó, tem um ali no chão. Ó, que já estava. Acaba caindo no chão. E... Nascendo no... Nos vasos. A primeira vez que eu plantei foi no... No chão. E em um vaso. Aí, como eu plantei no chão. Peguei terra lá. E vários... Vários vasos nasceram... Nasceram espinafre. Tem uns ali que nasceram mostrar. Aqui está junto com a... Japa de Capa Branca. Aqui nasceu sozinho. Aqui é o pé de... Que eu fiz de Umbu. Nasceu sozinho. E deve ter mais algum... Algum outro vaso... Com... Espinafre nascendo... Nascendo sozinho. No... Estava pendurado. De espinafre. Aí é que eu uso pra fazer... Fazer bolo. Bolo doce. Espinafre. A quantidade que eu consegui tirar. Tudo isso... Em só esse pouco de... De espinafre. Tem mais aqui ó. Que passou. Como está verde... É mais difícil... Difícil ver. Que acaba confundindo com a... Com a cor da flor. Ou da folha. Aí eu vou pôr... Pôr essas... Pra secar. Aí quando tiver assim... Já tá bom pra... Colocar na terra. Aí é assim que eu... Propago... O espinafre aqui. Aí eu não preciso ficar comprando... Comprando semente. Aí esse vídeo é só pra deixar... Registrado. É... Uma... Uma folhagem... Boa para... Agora é a época de frio. Plantar junto com... Com as frutíferas. Ou em qualquer outro vaso de... De planta. E bem nutritiva, né? Aí esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.